Opa! Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, hoje estamos aqui para conferir um novo game que acaba de chegar para a Mobile, que mistura estratégia, mas achei bem interessante, porque traz essa pegada de gangster, e eu quero ver como é que funciona, eu acho legal esse estilo de jogos, mas é um jogo de estratégia, a gente vai estar conferindo juntos aqui o início de gameplay do jogo, para a gente estar conferindo como está esse game aqui, é um género bem interessante, estamos aqui no início de gameplay do jogo, eu não entrei no jogo ainda, portanto eu não sei do que se trata, não conheço a gameplay do jogo, mas o jogo tem uma cutscene bem interessante, inicialmente até, tem uma cinemática bem legal, o jogo está em inglês, mas tem como vocês baixarem, vou estar deixando para vocês a opção para vocês baixarem, vamos conferir o início de gameplay, é vídeo de primeiras impressões, galera, então deixa o vídeo rolar, tira o dedo da tela do celular, assisto até o final, que eu vou estar deixando a minha opinião também, como eu já cito nos vídeos mais recentes aqui do canal, conto demais com o apoio de vocês, deixe o like, se inscrevam no canal, e também é lógico, se você quiser se tornar um membro do canal, clique lá no botãozinho de membro, seja membro, ajude o canal a crescer, ou pela opção via Pix, que eu também vou estar deixando aí para vocês, tá, então vamos lá, a gente tem uma opçãozinha aqui para escolher, ou podemos pular, o que é aquilo aí, para matar o cara, velho, deixa eu ver, tá, eu pulei aquilo ali, ah, é opção, mano, a gente tem que escolher, velho, é um clube que tem mevente, velho, caraca, eu enfoquei o cara, quer dizer, falhei, né, ih, mano, calma aí, calma aí, deixa eu ficar ligado aqui nos controles, velho, caralho, o coro está comendo aqui, ó, que isso, cara, toma, ih, mano, falhou, falhou a bagaça, ó, agora tem que fazer um, 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 clica aí, caraca, mano, isso eu não tinha visto ainda não, velho, pergunto de surpresa agora, calma aí, mano, e o que que eu faço agora, eu vou escolher, overrun writer, writer, alguma coisa right, vamos aqui, mano, é o lado, velho, é o lado, caraca, matou alguém, matei alguém, eu morri, mano, caraca, mano, que jogo louco, na catcine, mano, caraca, me surpreendeu agora, então deixa eu terminar meu raciocínio, se você quiser também pela opção de pix, galera, você pode fazer pix pra tá ajudando o canal, pra tá crescendo, pra tá melhorando, nós precisamos melhorar nosso sistema de áudio, nosso sistema de vídeo também, pra tá trazendo o melhor conteúdo pra vocês, tá, então, conto demais o apoio de vocês, que puderem, tá lógico, aí o coração tocar, e não puder também não muda nada, a família continua mesmo, e é isso, galera, bora lá, então, vamos ali, agora ferrou, mano, agora vem um, um porrete, mano, um pé de cabra, agora eu quero ver o que que eu vou, vou ficar até aqui ligado nos controles, mano, porque, ó, o negócio aqui vai ser doido agora, cara, que é de cine lá, legal, mano, bem estilo gangster, mesmo, mesmo, mesmo estilo, caraca, e o gráfico tá legal, velho, tá legal esse aqui, mano, tá, vamos ali, não sei o que, ó, falando da mulher, e outras coisas mais, e vamo que vamo, hein, então tá, vamo lá, passando a letrinha ali, será que a gente pode pular, deixa eu ver aqui na minha réplica, não, não é aqui em cima da réplica, não, o meu canto tá ali de boa, tá, mano, e cara, uma história bem legal inicial, mano, ó, tá mostrando ali a família do cara, será que morreram, o que que aconteceu? Tá, vamo lá, tá bem bacana, até chega o filme, mano, o jogo de mobile é, tem capacidade pra ser grande, né, problema é outro, é outro, mas vamo lá, galera, ó, vamo lá, chegamos aqui, tá, agora sim, agora a gente já tá ali conversando ali, tem um diálogo ali que eu vou passar, cara, ó, o gráfico da cidade tá maneiro, vamos clicar ali num, 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 num mapinha da cidade ali, ó, caraca, legal, cara, jogou uma isométrica bem maneira, mostrando a cidade muito bem, assim, bem, bem recriada, né, bem realista, sim, tá, vamo agora pra cá, tá mostrando detalhes do mapa ali, né, e a gente vai ter que fazer pelo que eu tô vendo aqui, ó, é, são gangues de rua, na verdade, né, então, basicamente, é isso, não sei se meu áudio tá legal aí, galera, calma aí, vamo lá, acho que agora vai melhorar, tá, vamo, que às vezes eu utilizo só o microfone aqui, com ele aqui assim, mas, às vezes, o som não sai legal, então, vamo ali, vamo escolher aqui, ó, tá, vamo escolher alguns, algumas dessas opções aqui, é isso, tá, tem um mapinha aqui, tem uma arma, tem um carro ali, tem um, será que é um clube, mano, tá, não sei, o jogo tá mandando a gente clicar ali, vamo lá, tá, vamo clicar naquela exclamação, e vamos pra lá, tá, então, a gente tem um mapa bacana, a gente escolhe o ponto do mapa, né, pelo que eu tô vendo aqui, pra ir, ó, e a gente pode abrir aqui, caraca, mano, olha essa aproximação desse mapa, véi, descemos ali, tá, o nome do game, galera, eu nem falei, Gangster Paradise, tá, vamo ali, vamo agora, vamo ver como é que vai funcionar, a gameplay já, vamo que o jogo vai ensinar, pra nós, que o meu jogo tá mandando eu clicar aqui, ó, no mais ali, vamo lá, tá, e o que que eu faço aqui agora, onde eu clico, nas armas, ou, aí embaixo aqui, pra confirmar, ah, é o level do cara, deixa eu mudar o meu webcam pro lado de cá, vai, ah, agora a gente vai pra batalha, beleza, tá, a gente vai movimentar o cara até ela perto, é isso, é, mano, tá com as garotas, tá com as criancinhas ali, velho, é isso mesmo que eu tô vendo, deixa eu passar mais isso aqui, ah, mano, tem uns carinhas pequenininhos, o que que é isso, cara, o que que tem uns carinhas pequenininhos ali, velho, o que é isso, mano, o cara me incendiou, eu venci, não entendi nada, mas, acho que a gente, a gente venceu, mano, que loucura isso aqui, eu juro que eu pensei que era criança, mano, mas tá, vamo lá, vamo ver o que que rola agora pra gente aqui, a mina aqui é gata, hein, a mina é gata, vamo ali agora, vamo clicar aqui, ó, alguns pontos da cidade ali, chegam as recompensas pra gente, a gente tá enchendo as barrinhas ali, tem ali, ó, ajudando a gente a clicar aqui, tem um outro ponto aqui pra gente clicar, até porque eu não sei exatamente o funcionamento disso aqui, cara, tá, é, tem alguns pontos legais pra gente tá mexendo aqui no jogo, tá, o que que eu faço agora, a gente, eu vou mandar a gente sair do clube, ó, ó, agora viemos pra cidade, agora a gente vai aqui nas missões, ó, clicamos ali, as recompensas, tá, que é bem padrão também, pegamos as recompensas ali, todas elas aqui, recompensas, mano, aqui, a primeira aqui, é a cidade, a gente clica aqui, a gente vai, vai pra cidade, tá, aqui a gente clica, ali aparece a cidade, a segunda opção que também é aqui, ó, essa outra aqui já é aqui, tá, vamos clicar ali pra ver, a gente pode fazer upgrade, ah, é do nosso espécie de, de cassino ali, tá, a gente pode upar ele ali, ó, legal, mano, tipo um dono de um cassinozinho, deixa eu mostrar o mapa, mano, ó, o mapinha é bem legal, cara, o mapinha no mapa, ó, tem aqui uma, um hospital, a gente pode mexer nele também, caraca, a gente pode upar o hospital, velho, olha só que da hora, mano, aqui, por enquanto não pode, tá, vamos ali agora na parte, de cima, e é aqui, ó, nós temos aqui o inventário, tem aqui por enquanto nada, né, tem algumas opçõesinhas ali, ó, mas bem, bem pouquinhas, recursos, ó, aqueles recursos de avançar, é, pra construção em rápido, tá, algumas pequenas coisas aqui, vamos pro mapa, e aqui a gente escolhe, uma das missões, né, mano, acho que é, porque, ó, a gente clica na primeira, manda vir pra cá, e agora, manda, ah, aqui, rampage, né, aí a gente vai pra, provavelmente, pras missões aqui, vamos pra segunda missão aqui, ó, que é um challenge, né, de missões aqui, tá, então, vamos lá, né, vamos ver como é que funciona, no game play, eu não entendi direito, como é que funciona, mas o jogo, tem aqueles elementos de estratégia, que você vai reforçar, alguns locais, vai criar outro, tá, a gente tem outros personagens ali, a gente clica, ah, ali são meus dois personagens, tá, ali são meus dois personagens, ali em cima, ali, isso aqui é um inimigo, mano, ah, ali, confirmo o que é aquilo ali, equipamentos, não sei, tá, vamos clicar pra batalha, tá, iniciou a batalha, ah, meu outro personagem, mano, ó, bota pra ali, tá, a gente só assiste, velho, a gente aqui não faz nada, mano, ó, ah, não, mano, eu posso, ó, clicar uma mira aqui, ó, calma aí, ó, eu posso clicar na mira e botar gol, ó, e o maluco fugiu, o que que aconteceu? ó, eu posso clicar aqui em cada personagem meu aqui, ó, ó, e eles fugiram, vencemos, tá, a batalhazinha é meio estranha, mano, meio estranha, meio estranha, mas, né, vamos lá, posso ser que eu não esteja entendendo direito, vamos clicar em mais uma aqui, a gente pode ir fazendo mais missões, tá, pode ser que eu não esteja entendendo exatamente o funcionamento das missões, mas, ó, ali, a gente clica no nosso, ah, não, mano, aquele é o time inimigo, velho, ó, 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 eu viajando aqui, ó, ó, ele mostra detalhes deles ali, tá, e aqui é o meu time, ó, tá vendo, ó, eu confirmo ali, a gente está no nosso time ali, vamos iniciar a batalha, a gente pode posicionar o nosso time para locais diferentes, ó, enfrentar os caras ali, ó, tem isso aqui, ó, easy, ah, não sei o que é aquilo ali, mano, vamos lá, a gente vai trocando o tiro ali, a gente pode posicionar aqui, ó, para estar melhorando aqui, ó, a gente tem esse carinha aqui, cadê ele? Aí está ali já, mano, tá, agora a gente tem para cá, a gente posiciona, apenas para o local que a gente quer que ele enfrenta o outro inimigo ali, mano, ó, a gente vai trocando, tem uns, tem uns menorzinhos ali, ó, a gente vai tirando um dano dele, cara, basicamente a gente não faz nada aqui, é só, só movimento, troca, ó, o posicionamento, mano, tem, tem um, tem aquilo ali, cara, não estou entendendo nada mais, vamos lá, velho, não estou entendendo nada, da gameplay do jogo, mas, ó, o mapa está abrindo aqui, né, e, ó, vamos lá, o mapa está se abrindo para a gente aqui, tem uns presentes ali, vamos para mais uma missão agora, a gente vai entender um pouco melhor, pelo que eu estou vendo aqui, a gameplay é aquela estratégia bem mais simples, agora eu tenho quatro ali, mano, ó, a gente pode, tem informações de cada inimigo, é isso, é isso, informações de cada inimigo, só que a gente pode upar o nosso personagem, né, pelo que eu estou vendo aqui, só tem um, mano, ó, a gente pode, clicar nele, a gente pode confirmar ali, alguns detalhes, mas não tem como upar, pelo menos aqui não, a gente confirma, acho que deu uma aumentadinha, tá, e vamos para a batalha aqui, vamos aproximar um pouco mais dessa bagaça aqui, para a gente estar entendendo um pouco melhor, tá, tá, já dei início a batalha, e cadê que não começa? Esse gol aqui, mano, a gente dá escolhe um ali, eles vão para cima, só que juntou todo mundo ali, velho, eu não tenho mais nada para fazer aqui, aqui a gente só assiste, ó, a gente pode só posicionar o nosso time aqui, para estar enfrentando outros, ó, o cara está largando o prego em todo mundo ali, tá, e tem um especial, um trem louco ali, o maluco está mandando granada, velho, está mandando lançar, correiro, caraca, meu time sozinho, com dois anões, ganharam, o time dos caras, é, mano, tá, a gente, ó, agora aqui, agora aqui o negócio vai ser brabo, mano, agora o trem aqui vai ser diferente, né, não espera aquela facilidade não, mano, agora aqui o bagulho é louco, o bagulho aqui é louco, agora nosso time continua com um, velho, um de um, ih, mano, eu achei a fonte, eu abri ali, cara, mano, o que é aquilo, velho, é um anônio, o que é que é gigante, mano, cara, eu não estou entendendo nada, mas está valendo, vai, vamos lá, eu não estou entendendo nada a isso, mano, ó, o meu personagem desliza, mano, ele está em cima de um skate, mano, ele é menor, cara, o tamanho do cara, vou até ficar de longe, vou até ficar de longe, porque, sai de perto, mano, o tamanho do cara, se você quer acertar uma só é lona, velho, e chegou um grandão, dando um especial ali, ó, a sombra do cara tapa o canteiro todo, velho, aí o meu personagem é um anão perto deles, e os meus ajudantes são os anões ainda, ó, ah, mano, rola um especial, jogou uma meleca azul, o cara, o cara correu, cara, vencemos o chefão, jogo louco, mano, jogo louco, já sei, é bem loucão, mano, é bem loucão, abriu, ó, outro mapa ali, para a gente trocar o tiro novamente, a gente tem recompensas ali, para pegar, ó, pronto, a gente vamos sair daqui agora, mano, para ver o mapa ali, que é que a gente tem de modo de jogo, rapidamente, para a gente estar encerrando o vídeo aqui, a gente tem ali, ó, ó, está completando aquelas missõezinhas ali de, né, diárias, completando, a gente pega os recursoszinhos ali, ó, a gente já pegou alguns, ó, em várias recompensas agora espalhadas, a gente vai pegando, muito bom, você tem que pegar, porque faz parte do processo, né, então vamos lá, aqui a gente, ó, está todos verdes ali, então a gente completou as principais missões ali, ó, e a gente vai só pegando as recompensas, agora abriu nova missão, aí está mandando a gente upar o nosso, é como se fosse realmente um cassino, uma parada assim, ó, a gente upa isso aqui, a gente tem opção de pegar personagens, tá, a gente, ó, upou ali, vamos acelerar, tá, aceleramos ali o processo ali, ó, vamos usar uma NPS, a gente usa, né, a gente tem que usar as cartinhas de aceleração ali, ó, e ali vai, ó, completamos mais essa missão, e assim vai completando várias questzinhas, tá, aqui está o botão de criação, do lado aqui, ó, é o botão de criação, que a gente pode criar, tem várias paradinhas aqui, para a gente estar fazendo, tá, em cima aqui, a gente tem o que aqui, esses, ah, tá, as recompensasinhas ali, tá, e aqui embaixo nós temos start colors, não sei o que significa isso aqui, aqui embaixo do meu lado direito, tá, ah, mano, aqui acho que são os heróis, e a parte de upgrade, mano, só que eu não tenho, só tenho um herói, mano, só tenho um herói, informação, e eu não tenho nenhum upgrade, para fazer, tem agora o primeiro aqui, a gente aumenta todo o poder, e ali está mostrando, a gente clica ali, ó, a gente salva, né, ou não, né, não sei exatamente como é que funciona isso aqui, a gente clica no mais ali, aumenta, ah, a gente vai usando, os recursos, para estar subindo o level, level 2, level 3, a gente vai usando, os recursos, aqueles pontinhos ali, que a gente ganha, para upar o personagem, caraca, 3, não, eu estou level 21, agora acabou, se eu já matava todo mundo, agora, agora, não tem para ninguém, mano, sem louco, tá, aqui nesse hit, aqui, o que é isso, ih, mano, a gente tem um disponível ali, que eu não sei nem o que que é, a gente pode upar, só não tem o material, tá, aquele criminal, ali, ei, calma que eu acabei prestando, opa, voltamos, tá, então, é o sistema de upgrade do jogo, inventário, a cidade, aqui a gente tira tudo, tá, e o meu, eu não ganho novos personagens, não, mano, aqui é o meu personagem, e mostra ali o meu desenvolvimento, settings, configuração, tá, a minha conta, e aqui o mapa da cidade, é, basicamente, é isso, o início do jogo ali, a gente vai tendo algumas opçõezinhas de missões ali, vai evoluindo, eu confesso que achei bem fraco, na verdade, tá, bem fraco do que a gente encontra alguns outros jogos por aí, de estratégia, pelo menos, tá, principalmente ali a gameplay, hoje em dia tem jogos nesse estilo aí, que a gameplay é bem legal, é bem mais interessante, tá, do que aqui, mas ainda assim, é legalzinho, tá, é legalzinho, tá, vale a pena tá dando uma conferida aí, caso você goste de jogos desse estilo aqui, quem sabe você, jogue um pouco mais, e você encontre uma maneira, né, de que o jogo realmente se mostre, pra você de um jeito melhor, eu achei até legal a proposta, os gráficos inicialmente ali, mas assim, aquele play do jogo, ela me frustrou bastante, o tema de upgrade do personagem, ela existe, né, apesar de ser mais fraquinha, ali a gente também tá fazendo algumas, alguma criação, de alguma coisa ali, é negócio de stripper, mano, a gente vai colocando algumas cartinhas de, de, provavelmente de mulheres ali, alguma coisa assim, tá, e já foi, a gente criou, uma casinha de stripper ali, tá, e assim, minhas impressões iniciais, eu não gostei muito, devido a gameplay, meia confusa, gráfico também ali na gameplay, eu não achei legal, alguns sistemas e modos, o mapa do jogo em si aqui, ele é bem legal, mas provavelmente a gente for evoluindo, nas missões, né, a gente vai desbloqueando, novas coisas, e provavelmente a gente vai desbloquear, a, vai desbloquear também, opção de personagens, entre outros detalhes a mais, tá, provavelmente ele vai liberar, tipo como se fosse um gachazinho, pra que a gente possa tá, é, conseguindo novos recursos, pros personagens, tá, então aqui é bem inicial, tá, então assim, é, eu fiquei meio, na dúvida em cima, em cima do muro, em relação, a esse estilo de jogo, eu conheço um pouco o estilo de jogos de estratégia, eu achei muito legal a proposta, inicial, a ideia assim, mas a gameplay, ela não me pegou muito, tá, mas pelo que eu tô vendo aqui, nós temos alguns outros nuances da história, algumas mudanças, que podem dar mais pra frente no jogo, uma pegada legal do game, inicialmente eu achei muito confuso, mas, vale a pena você testar, você jogar, e você próprio, tirar suas conclusões, beleza, mas tem pra vocês as minhas impressões, nesse mais novo game de gangster, de estratégia, pra mobile, com gráficos bem bonitos, um sistema de mapa, até interessante, mas com a gameplay, um pouco complicado e confusa, pelo menos, na parte inicial, beleza, vou tá encerrando o vídeo por aqui, obrigado, fiquem com Deus, fui galera.